Padre Senhor meus irmãos, Pastor Edson Maciel, Assembleia de Deus Brasileira em Ferraz de Vasconcelos mais uma vez aqui para uma reflexão da palavra do Senhor, que Deus nos ilumine, que a graça de Deus possa abrir a nossa mente, encher o nosso coração com alegria de salvação eu quero meditar com os irmãos rapidamente no texto que se encontra na primeira carta de João no capítulo 4, alguns versículos, mas antes disso, você que está nos vendo pela primeira vez se inscreva no canal, eu não sou youtuber, mas é interessante porque a gente propaga uma ideia que é a ideia de estudar a Bíblia, de aprender a palavra de Deus e interpretá-la da melhor maneira possível, sem dogma ou sem dogmatismo, sem placa de igreja ah, mas o Senhor falou que é dar cima a Deus brasileiro em Ferraz de Vasconcelos sim, eu falei, e eu sou mesmo, só que eu não estou falando que a minha interpretação é a única certa eu não estou dizendo que a minha igreja é a certa, eu não estou dizendo que a sua igreja está errada venha para mim, eu não estou dizendo que se o milagre não acontece aí na sua igreja venha para mim, que aqui acontece, eu não estou dizendo isso o que eu estou dizendo é que temos uma proposta de leitura bíblica, de interpretação bíblica que é a hermenêutica bíblica, é a interpretação do texto, usando o texto, sem obviamente deixar de levar em conta todas as outras possibilidades, amém? mas eu quero falar com você que é curioso, como eu, e que quer saber o que o texto diz de fato não o que diz o texto, porque é o que mais tem, eu me lembro que na igreja em que me converti eu era crentão, né, aquele crentão de novo convertido, aquela doideira eu chegava na igreja no domingo, sete horas da manhã, e consagração até as nove as nove começava a escola bíblica dominical, eu com aquela sede e aí pegava a revista, eu já tinha comido a revista todinha, né, nos, né, devorado aí começava a fazer pergunta, o irmão, ó, pode perguntar, não pode perguntar você está atrapalhando irmãos, era frustrante, sabe é frustrante isso muito frustrante, porque tem que saber, irmãos eu tenho que saber Paulo, Jesus, os demais apóstolos nunca se furtaram de responder quem se furta de responder é porque não sabe é óbvio que ninguém, ninguém, não conheço pessoa alguma, nem tampouco eu que consegue responder questões da bíblia toda mas ninguém faz perguntas da bíblia toda geralmente as perguntas são pontuais e isso a gente deve saber amém? abram suas bíblias aí, em 1 João capítulo 4 o pastor Edson Maciel, a senhora de Deus brasileira a senhora de Vasconcelos venha ler a bíblia conosco amados, não deem crédito não deem crédito a qualquer espírito antes, provai aos espíritos se procedem de Deus porque muitos falsos profetas têm saído mundo afora muda folha nisto reconhecereis o espírito de Deus todo espírito que confessa que Jesus vim em carne é de Deus e todo espírito que confessa que Jesus não procede de Deus pelo contrário esse é o espírito do anticristo a espírito do qual tem desouvido o que vem e presentemente já está no mundo mas vamos ficar aqui no início não deem crédito a qualquer espírito provai aos espíritos para ver se procedem de Deus como é isso? provai tem uma tradução uma tradução mais antiga se eu não me engano é ao meio da revista e corrigido que fala examinar os espíritos para ver se eles procedem de Deus o que é isso? tinha tem né uma igreja aí em São Paulo que a pessoa cai endemoniada o pastor põe o microfone na boca do pobre da pobre alma né que sei lá se estava mesmo endemoniada ou se não era apenas uma grande carga de desgosto de desgaste emocional de sofrimento né e aí naquele momento da oração ele põe para fora aquela aquela catarse e se torce e se contorce é pronto pode ser um demônio mesmo ou pode ser apenas um uma descarga muito forte de emoções que a pessoa perde o controle e o pregador sem muito discernimento vai lá põe o microfone e pergunta qual é a igreja verdadeira se podia usar bigode ou barba se podia usar saia ou calça se podia usar tênis ou sapato percebe irmãos como é simplista o pensamento cristão evangélico pentecostal veja o simplismo que barateia que esculacha uma interpretação tosca examinar os espíritos é ver o que está sendo pregado ouvir o que está sendo pregado como beriano e ir examinar vamos ver se é verdade vamos ver se consta aqui nós tivemos dois momentos políticos muito fortes no Brasil e os dois tanto um que não é mais e o outro que está sendo usaram trechos bíblicos para se autopromoverem e isso é anátema isso é blasfêmia falta de discernimento por parte dos crentes fizeram que uns adotaram um e outros adotaram outros por isso há duas formas uns fazem assim e outros fazem assim entenderam? para bom entender a dor e eu o que eu faço? eu assisto eu assisto e não me veem com chavão falar assim o muro o muro é do diabo o muro é do diabo chavão para cima de mim não cobra filhinho examinei os espíritos para isso irmãos eu preciso ler a bíblia vamos ler a bíblia juntos vamos marcar no dia se inscreva aí no canal ou se não quiser se inscrever apenas pastor esse negócio aí eu quero participar contigo aqui onde eu convergo na minha igreja eu tenho 50 70 lugares vamos fazer várias vigílias de estudo bíblico aqui venha comigo venha não precisa se filiar na minha igreja não precisa não precisa nem trazer oferta ah o cara quer oferta não precisa nem se fazer carteirinha nada vamos fazer uma vigília de leitura bíblica aqui conosco ou várias ou várias porque eu vou ser honesto para vocês eu tenho medo do futuro eu sei eu sei quem tenho crido nos meus olhos como o Jó disse eu verei a Deus e não outro o verá por mim eu eu verei eu tenho convicção e certeza do que eu tenho crido do que eu tenho pregado do que eu tenho vivido mas eu tenho medo do futuro dos que aí estão para onde está caminhando a igreja do Senhor tá não sou nenhum romântico acreditando que vai ter uma nova reforma que vai surgir novos loteros não não de verdade mesmo eu eu oro eu oro mesmo muito triste muito triste chateado de verdade porque o que a gente vê é é desgostoso e tristece o coração no centro de São Paulo eu sou aqui de São Paulo estou na zona leste de São Paulo no centro de São Paulo o povo comendo lixo muita gente na rua muito mendigo eu disse aqui outro dia no sábado de carnaval eu estive lá no centro ali próximo nas proximidades da Praça da República eu fui numa editora buscar livros é disso que eu vivo eu vivo de livros eu tenho uma livraria não sou profissional da fé nada contra também quem o seja porque está escrito que o aquele que ministra é digno de honorário dobrado então quem vive disso amém não é nenhuma crítica é só uma uma observação enquanto na Praça da República aquele monte de gente bonita barracas com médicos prontos primeiros socorros vários vários enfermeiros paramédicos ambulância SAMU bombeiros viaturas policiais aí eu passei ali achei aquilo muito bonito porque o carnaval enquanto manifestação cultural e positiva tirando os excessos né tirando os excessos o pessoal que perde o controle infelizmente estraga tudo mas enquanto manifestação cultural é muito interessante né sai descia a Praça da República e e sentido a Avenida Rio Branco uma rua abaixo um monte de eu contei mais de 30 eles dormindo assim e a polícia sai 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 tirando conforme eles iam se mexendo o mau cheiro levantava era insuportável aí você pergunta o que você tem feito eu tenho orado e meu coração dói eu não sou eu não sou evangelista eu não sou missionário eu sou um pastor professor um pastor educador que ministra que busca conhecer o texto bíblico eu sei o dom que tenho e eu oro a Deus que eu não sei eu gostaria de ser missionário eu gostaria de ser evangelista eu gostaria de saber o que fazer o que eu faço é orar o que eu faço é preparar outros para irem e aí um discurso midiático falando de outros países que estão como criança morrendo irmãos, aqui também aqui tem muita criança morrendo vamos cuidar do nosso quintal para depois a gente prestar atenção na grama do outro que Deus nos guarde filhinhos examinai os espíritos para ver se procede de Deus o que eu falo seja beriano vamos ver se é verdade isso que esse pastor está falando vamos ver se é verdade muito crente eu já falei outro dia aqui muito crente preocupado com teorias das conspirações e iluminatis e maçons e opus day e cartão de crédito visa entre outras bobagens eu não me preocupo com nada de o chip tem gente achando aqui o chip o chip o chip o anticristo está aí naquele tempo sabe que ele é imortal anticristo é aquele que reconta Cristo até pode ter adotar um discurso cristão mas é anticristão por exemplo não existe hoje novos messias só existiu um messias é o Cristo o verbo de Deus encarnado que subiu e há de voltar para buscar um povo exclusivamente seu de boas obras então meus irmãos examinai os espíritos vou ler de novo amados não deis crédito a qualquer espírito se não quiser dar crédito que eu estou falando também amém glória a Deus aleluia é que vivamos a alienação religiosa vamos fazer campanhas de isso campanhas daquilo campanhas do rema campanhas da vitória campanhas do vale de sal da rosa ungida mandinga de crente sabe que é mandinga de crente? um aluno perguntou para mim criticando as religiões afros eu falei não mas crente também não faz despacho não crente não faz não faz sim quando pega um monte de envelopes escreve lá pedidos para Deus e carta aí faz uma fogueira queima para como se aquela fumaça da carta estivesse chegando a Deus com os pedidos isso é blasfêmia e é pecado dos mais graves ah irmão mas é uma questão de fé questão de fé? perguntei outro dia para um grupo são três o padre com a água benta o pastor com a água orada e o Allan Kardec com a água fluidificada eles fazem uma oração e os bons fluidos então a água benta a água orada e a água fluidificada qual está certa? aí o crente fala é a água orada aí o Castor Lico fala é a água benta aí o Allan Kardec fala é a água fluidificada aí o Edson fala não é nenhuma das três em meu nome expulsarão demônios em meu nome curarão os enfermos em meu nome em meu nome no nome de Cristo no nome eterno de Jesus quando a gente clama o nome de Jesus Javé se move no seu trono a seu a meu a nosso favor examinar os espíritos para ver se procedem de Deus provar os espíritos porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo que Deus ilumine sua vida te guarde com a Sra. Edson Marciel Assembleia de Deus Brasileira do Fé de Vasconcelos fale comigo aí vamos fazer uma vigia do leitor da Bíblia Pai do Senhor e fique com Deus